Palavras que são escritas de maneira diferente, mas tem o mesmo som em inglês. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, gente, no inglês é muito comum que haja palavras que têm escritas diferentes, mas elas são pronunciadas da mesma forma. Então a gente vai fazer alguma sériezinha de vídeos aí, mostrando algumas dessas palavras pra vocês, tá? E a primeira delas... Ah, esqueci. E a primeira delas é essa aqui, ó. Flower. Flower. Flower é a pronúncia tanto de flor, flower, quanto de farinha. Pois é, flower também é farinha. Então muito cuidado, o contexto, logicamente, quando você estiver falando com alguém vai te dizer se a pessoa está falando flor ou farinha, mas a pronúncia é idêntica, flower. Legal? Gostou da dica? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando os nossos vídeos. Valeu, gente!